Olá, tudo bem? Neste curso eu mostro em vídeo todo o passo a passo do procedimento com narração com várias outras dicas. Bom, para iniciar o nosso curso vou dar uma dica para vocês sobre as causas mais sérias do calcanhar rachado, às vezes não é só ressecamento. As rachaduras no calcanhar, além de causarem desconfortos físicos e estéticos, nem sempre sinalizam pele ressecada, uso de sapato inadequado ou falta de cuidado com os pés. A aparência rachada na região pode ser o sintoma de três doenças muito sérias que nós vamos falar agora. Uma delas são as disfunções na tireoide, que são os distúrbios médicos na glândula da tireoide, que é uma glândula fundamental para a regulação do metabolismo. Então, se o metabolismo não está em ajuste, isso pode acontecer também de ressecamento extremo na pele. Também a diabetes, né? Todo mundo sabe que os pés diabéticos necessitam de um cuidado muito especial. Então, as pessoas que têm as doenças, a doença de diabetes, perdão, ela tem o ressecamento da pele bem extremo, que também pode causar feridas. E nessas feridas, né? O diabético, como eles são mais vulneráveis, pode causar infecções e até piorar bastante as rachaduras. A psoríase também é uma doença que caracteriza a formação de escamas e manchas causada pelo acúmulo de células na pele. Então, ela tem a ver com o sistema imunológico. Então, isso também pode agravar as rachaduras nos pés. Também temos que entender como que o nosso organismo funciona para estar ocasionando essas rachaduras, né? A parte que está sendo agredida, que está tendo um atrito, o organismo entende que ela precisa ser protegida. Então, ele envia mais queratina para aquela parte, é onde causa a queratose, com aspecto grosso e escamoso. E com esse espessamento, quanto mais grosso e mais ressecado, há chances de mais fissuras, que pode ocasionar até consangramentos. Além dos fatores internos, que já falamos, né? Sobre as doenças que podem ocasionar as rachaduras, fatores externos como sobrepeso, o uso inadequado de um calçado que cause muito atrito, produtos químicos, micose, tudo isso agrava o ressecamento. Bom, sobre os tratamentos, vai depender muito do estágio que esteja esse ressecamento. Se você consegue identificar que esse ressecamento é algo que está vindo interno do cliente, você nunca pode dar um diagnóstico, porque você não é um médico especialista. O que você pode indicar é essa pessoa procurar um médico para estar ajudando ao tratamento, né? De modo interno, porque a forma externa do tratamento é hidratação. Você pode estar orientando o teu cliente as consequências dessas rachaduras, se elas continuarem abertas, sangrando, que pode ocasionar infecções mais sérias e até problemas na coluna pela forma de andar. Sobre o tratamento externo, o que a gente pode fazer? É uma higienização com remoção de células mortas, remoção dessa pele espessa através de produtos e lixas. Ele tem outra variação, que a gente também pode estar utilizando a base de relaxamento e de aromoterapia para estar trabalhando com esse cliente. Os resultados, ele é bem visível e também o cliente consegue sentir a diferença na primeira sessão. Dependendo do caso, precisa-se de mais sessões, né? Para estar obtendo um resultado legal. Para iniciar, a gente coloca a cliente confortavelmente, né? Onde a gente possa ter acesso ao calcanhar dela livremente. Fazemos uma higienização. Nesse esborrifador, eu coloco água com sabonete líquido, aí faço uma higienização, enchuvo com o papel toalha. Esse papel toalha é tipo aquele Perfex. Ele é reutilizável, porém, eu não reutilizo. Eu uso ele porque ele é mais absorvente do que o papel toalha normalzinho. Então, eu consigo fazer uma higienização bem legal com ele. Ali, vocês observam os rachadinhos, né? Que tem no pé da cliente, que nós vamos fazer a remoção deles. O segundo passo é esborrifar a água limpa em toda a planta do pé e vamos colocar o algodão em pontos estratégicos. Iremos colocar o algodão somente na parte que está mais grossa, mais espessa, com mais rachaduras. Abrimos o algodão e colocamos nessa parte para onde iremos colocar o emoliente, que vai auxiliar na remoção dessas, desse ressecamento, né? Dessas rachaduras. Então, você vai colocando dessa forma o algodão, você vai abrindo, colocando e colocando o emoliente. Eu utilizo a marca repouso, gosto muito dessa linha. Não sei em questão de outras marcas que está tendo no mercado, mas desde quando eu conheci essa linha, eu só trabalho com a linha repouso. Vocês encontram facilmente em qualquer loja que tenha material para manicure e pedicure. Então, na parte que está mais agredida, colocamos o repouso líquido. E na parte que não está tão agredida, nós vamos colocar o repouso creme. Qual que é a diferença dos dois? O líquido, ele é mais abrasivo, né? Então, eu não posso colocar esse líquido na parte, assim, saudável do pé do cliente ou da cliente. Então, assim, colocamos apenas o algodão e o repouso líquido na parte mais agredida, que é essa parte de calcânio, né? Do calcanhar e ali na lateral do dedão, que seria o álux, né? E nas partes que estão lisinhas, que não precisam de uma remoção muito funda, passamos o repouso creme, os elementos abrasivos. Sempre tiramos o creme de dentro com uma espátula e colocamos no dorso da mão ou em uma cubeta, né? O ideal seria numa cubeta e aí passamos na parte que não está tão agredida. Movimentos suaves e essa parte não necessita de algodão, certo? Porque o creme em si, ele não vai escorrer, apenas o repouso líquido que escorre. O repouso, por ele ser abrasivo, a gente sempre tem que fazer uma prova de teste com o cliente antes. Sempre colocamos um algodão embebecido no peito do pé e aguardamos alguns minutos enquanto fazemos a remoção do esmalte ou cortando as unhas para ver se não acontece nenhum tipo de reação. Por quê? É um cosmético, porém, é um produto químico, né? Então, temos que ter a certeza que não vai desenvolver uma alergia neste cliente ou produto. Todos os produtos, recomenda-se fazer um teste alérgico. Bom, daí colocamos a botinha plástica para poder agir melhor esse líquido, né? E o creme para poder emoluir. Não podemos deixar mais que 20 minutos nos pés. 20 minutos é a tolerância, tanto é que você tem que marcar certinho no relógio que hora que você colocou um para poder fazer a remoção no horário certinho. Ou mais que isso, acaba sendo prejudicial. Então, é importantíssimo ter um controle do tempo para que não passe de 20 minutos. E sempre observando, caso a cliente reclame de ardor, de coceira, não é normal nada disso. Então, recomenda-se retirar o produto e lavar com água corrente em abundância para poder retirar totalmente esse produto da pele da cliente. Ele é um produto com certificação da Anvisa. Isso é importantíssimo. Então, todo produto que você for trabalhar, certifique-se que tem esse registro, né? Porque a Anvisa é um órgão independente aqui do Brasil que fiscaliza farmacêuticas, indústrias e com o aval dela a gente já pode confiar que o produto é de melhor qualidade. A marca Repos, ela é uma das pioneiras nesse processo de emoliente para remoção de cutículas e calosidades. Por isso é importantíssimo também uma ficha de anamnese e antes, para você constatar se a cliente tem algum tipo de alergia, algum medicamento, alguma coisa. Finalizamos essa primeira etapa, onde colocamos o emoliente com algodão e as botinhas para eficiência dessa primeira fase. Após a preparação com algodão embebecido, deixamos 20 minutos, né? E agora começaremos a raspagem. Este é um bisturi de uso da podologia. Você encontra em lojas de artigos para podologia. E nós vamos realizando a raspagem. Não precisa colocar força, pois essa massa que está saindo são as células mortas e a pele ressecada que o produto é seu, por isso que fica fácil retirar. Então, não tem necessidade de raspagem muito profunda, nem com muita força, para evitar também que machuque o cliente. Essa maceração você pode estar limpando. Não mostre isso para o cliente, só se ele ou ela pedir para você mostrar, porque às vezes chega-se até constrangedor para a pessoa, porque às vezes ela tem o pé bem limpinho, né? Só que como o produto fez a ação nessas células mortas que estão por fora, né? Então, pode ser constrangedor para o cliente que vai achar que, nossa, vai achar que eu não lavo o pé. E não, a realidade não é isso, né? Essa remoção que está sendo feita é de algo que o produto realmente amoleceu, né? Para retirar aquela parte mais dura. Nas rachaduras, você também pode estar passando este bisturi. Nunca passar ele de lateral, né? Sempre com a face dele, né? Virada para raspagem mesmo. Pois ele tem um corte. Não é tão afiado, mas ele possui corte. Então, tem que ter todo o cuidado para não passar, tipo, sentido cortando, igual uma faca de cozinha, né? E sempre raspar com a lâmina voltada para cima ou para baixo. A partir do momento que a espátula já sair mais limpinha, aí nós paramos o processo de raspagem. Para não agredir mais essa pele da cliente. Fazemos a limpeza com água pura, água limpa. E enxugamos para que retire todo o excesso de produto que possa ter ficado no pé da cliente. É importantíssimo a gente fazer essa limpeza antes do lixamento. Aqui dá para ver claramente, né? A forma que seguro no bisturi e a forma que eu faço a raspagem. Para que a lâmina não corra igual uma faca, né? Tem que tomar esse cuidado que ela sempre faz a raspagem com a face virada para o lado que você estiver raspando. Enquanto finalizo essa raspagem, a gente vai recapitular desde o início, mas também vou deixar nos anexos do curso um passo a passo, tá? Para você dar uma lembrada, uma colinha ali na hora de estar fazendo. Então, primeiro higieniza com água e sabão, seca, depois faço a aplicação de água limpa, algodão, o repouso líquido nas áreas mais espessas e o repouso creme nas áreas que não precisam ser tão abrasivas. Deixo 20 minutos e vou, faço a raspagem. Enxago com higienizante, seco e esburrifo álcool 70 para parar todo o efeito do produto. Agora faremos o lixamento. Eu utilizo o motor Beltec, que ele é um motor já de alta potência, e um mandril com uma lixinha. O lixamento também é utilizado por podólogos, então você vai encontrar em lojas de materiais podológicos. O lixamento, ele pode ser feito manualmente também, com aquela lixinha de pé normal. Eu utilizo o motor porque é mais prático, mais rápido, só que a lixinha manual também dá um ótimo acabamento, não tem diferenciação nenhuma. O lixamento, com esse mandril e essa lixa, ele tem que ser feito cuidadosamente. Você não pode deixar a lixa parada em um só local, pois ela esquenta e ela queima e também machuca. Então, o lixamento, ele tem que ser feito com batidinhas leve, pegando sempre a lateral da lixa, e nunca o miolo inteiro dela. Então, assim, pode estar fazendo esse processo de cima para baixo, ou de baixo para cima, lateral. O importante é não deixar a lixa parada muito tempo em um só local. Eu vou aproximar mais o vídeo para vocês verem como que a rachadura vai sumindo. Como a rachadura dessa cliente é um pouco profunda, não vai sair tudo na primeira sessão. E o recomendado é que as sessões sejam de 30 em 30 dias, não menos que isso, tá? Pela ação do produto, pela ação da lixa, pois o pé, ele precisa de uma recuperação também, para poder sofrer um novo processo. Outro fator que é importantíssimo são os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Máscara, touca, óculos e luvas, avental também, sapato fechado também é fundamental. Por quê? Nesse lixamento, se espalham esporos, que são partículas pequenas, invisíveis a olho nu, que espalham fungos, caso essa cliente estiver nos pés. Então, assim, esses esporos, eles podem se depositar no seu cabelo, entrar pelo seu pulmão, ou mesmo na sua boca, sem máscara, nos seus olhos, e podem proliferar de alguma forma, né, esse fungo, ou essa bactéria que foi solta aí pelo ar, e tá prejudicando a sua saúde. Então, é importantíssimo o uso dos EPIs. Até se você tiver um sugador, aquelas lupas com aspirador, também seria excelente para estar fazendo esse processo de lixamento. Fazemos a limpeza novamente com água pura, né, limpa, e enxugamos agora com papel toalha limpo, né, não é aquele, né, agora são limpinhos. E deixamos o pé bem sequinho, para poder começar a parte de hidratação. Após a raspagem e o lixamento, né, a gente efetua a limpeza com água limpa, e seca com papel toalha bem sequinho e limpo, sem ser aquele que usamos inicialmente, tem que ser um papel toalha bem limpinho, por quê? Temos que retirar todo produto que esteja na pele da cliente, tá? Utilizamos um creme hidratante. O importante do creme hidratante para este tipo de procedimento, é que ele tenha os componentes certos para fazer uma hidratação bem profunda. Um desses componentes é a ureia. Então, é importantíssimo que vocês escolham o creme de hidratação para os pés, que contenha a ureia. Fazemos o massageamento leve deste creme nos pés. Para o produto, ele espalhar melhor e também ser absorvido melhor pela pele. Então, se quiser fazer uma massagem de leve nos dedos da cliente, no calcâneo, nos maléolos. Então, pode estar fazendo para poder ocasionar também um certo tipo de relaxamento. Enrolamos o pé em plástico filme, para potencializar o efeito deste hidratante, para que ele fique o desejado, né? Que é a hidratação profunda. O plástico filme, existem essas bobinas, que são próprias para este tipo de procedimento, mas pode ser utilizado aquele de culinária também. Aquele de culinária, você envolve no pé da cliente, também faz o mesmo efeito. A finalização é básica, simples, só não fazemos a remoção do plástico filme. O pé já está bem hidratado, bem lisinho. Então, esse plástico filme ajudou bastante, né? Para potencializar a ação desse hidratante. Damos uma limpada no pé da cliente, para que ela não escorregue, ou ele não escorregue, né? Na hora de calçar o sapato, ou ir embora, dirigir, né? Também é importante que não escorregue. Então, utilizamos para isso papel toalha mesmo, descartável. Fazemos essa limpeza, para que a cliente possa ir para casa. E assim, finalizamos. Essa cliente, ela ainda vai precisar de mais uma sessão, pois as achaduras dela eram bem profundas, mas está aí um pezinho limpinho. E...